Como sempre, depois dos shows, nós comamos as gulazetes! Então, tá aqui o... Tigrada, começando aqui a gravar o quadro especial do Comédia. Como sempre, depois dos shows, nós comamos as gulazetes! Então, tá aqui o buchinho já tá pronto aqui, ó. Vou pegar uma cebolinha aqui em cima. Vem com nós, vem com nós. Que é pra pós-show, viu? Depois do show, nós vem matar essa dobradinha aqui. Deixa eu pegar aqui, Dinho, ó. Pegar a bicha aí, ó. Dá um... Feijão já tá dentro. Aqui eu vou dar o time de... Uma hora, que é o tempo do show. Vamos fazer show agora. Voltei, me comei uma dobradinha. Espero que vocês gostem. Tá bem, você tá aqui? Oi! A dona da porra toda? Vamos! Aqui é o especial, aqui, ó. Primeiro que eu gravei no Curitiba Comedy. 2016. Aqui é o segundo especial que eu gravei em Fortaleza. 2018. 2019, no Comedias em São Paulo. E bora gravar o quarto especial. Vem, contata. Plano de sequência, viu? Comédia. Plano de sequência, sem corte, até o barco. Bora, vem, por favor, jovem. Jimmy. Vamos bater um papinho, sei lá. Isso aqui rolando aqui, me custou um dinheiro, hein? Bora, vem. Vem comigo. Vem, garoto. Vamos lá, Armazém do Alemão. Fechar a porta aí, pra nós não se coisar. Boa. Vamos lá gravar o quarto especial do Comédia, seus senhores. Quero fazer esse plano em sequência, pra ser diferente. Diferente do tudo, pra vocês verem os bastidores. Daqui pro Armazém do Alemão. Quarto especial do Comédia. No ar. Bora, Jimmy. Bora. É hoje, meu irmão. É hoje. Tem que dar tudo certo, porque nós só temos um tiro, tá? Isso aí, Jimmy. Não tem duas sessões. É uma. Plano de sequência, temos um tiro. Isso aí. Porque aqui é a raiz, né? Aqui é a raiz. Entendeu? Se não deu, se tiver o ônibus quebrado no caminho, o negócio, vai ter que passar por aí, bá. Que? Raiz. Diretamento do fundo do cu de grilo. Olha, pegamos o sinaleiro fechado. Olha que delícia. Não tava no plano de janeiro. Nós fizemos três ensaios, não pegamos nenhum sinaleiro fechado. Cadê a produção? Que não manda abrir o sinaleiro? Abre o sinal. Abre o sinal. Porra. Atrasado, meu. Vamos lá. Após um... Quase dois anos de pandemia, nós fazendo show aos pouquinhos, 40, 50 pessoas que tinha pra fazer, agora vamos pro resultado final, né? Desse tanto de trabalho que a gente tá fazendo aí. Né, pessoal? Qual que é a sensação, amor? Qual que é a sensação, assim, de fazer o corte especial? O que você espera? Qual que é a expectativa? Tô ansioso? Bom, eu espero meio que o povo ache graça, né? É o mais importante. Nervoso eu tô. E, assim, todos os lugares que eu gravei especial, pra mim, foi muito... Muito... Ah... Cara... Especial, porque, assim, ó. O primeiro especial que eu gravei foi no Curitiba Comedy. Que era o meu... Onde eu comecei trabalhando em garçom e comecei na comédia lá. O segundo especial foi em Fortaleza. Que eu sou do Ceará, então, pra mim, foi especial pra caramba. E o terceiro especial foi do Comídias, em São Paulo. Que era uma casa que todo mundo queria fazer, os comediantes queriam fazer. E nada mais nostálgico que fazer no Armazém do Alemão. Nós temos há seis anos fazendo show aqui, toda segunda-feira. E é minha casa, praticamente, né? Vocês podem ver que a maioria dos vídeos que eu posto no YouTube é do Armazém do Alemão. Eu gravo tudo ali. É minha casa, onde eu tô chateado. Eu venho pro bar beber e teste minhas piadas. E eu me sinto muito em casa aqui, no Armazém. Então, nada mais legal do que gravar aqui, né? Sem se gravar em teatro e tal. É no bar, onde a confusão acontece. A gente não sabe. Pode ter um bebo doido. É tábua de carne. É confusão. É raiz. A comédia como ela nasceu, né? Em bar. E passa um filme na tua cabeça? Do começo da tua vida até agora, assim. Emensão, o Ceará lá do começo pra hoje. No quarto especial de comédia, um milhão de seguidores. O que que passa na tua cabeça agora, Ceará? Eu tô feliz. Pra caralho. Aí você tá me deixando nervoso. Tá chegando, né? Eu tava tranquilo até agora, mas... Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aqui com o cu parado. Bom, se eu quiser dizer que eu tô chegando, bem pertinho, eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar participando com você desse quarto especial. E eu tô muito orgulhosa de você. E... E vai dar tudo certo, porque você é muito bom do que você faz. O dom que Deus te deu e que é levar alegria pro povo. E você faz isso muito bem. E é uma honra participar dessa jornada com você. Obrigado. Sem você, nada seria possível, minha jovem. Estamos chegando no armazém do alemão aqui, ó. Chegando pro furdunce. Os senhores alemão. Olha, rasa, brother. Arrasa. Não sei se você for, não é que o pau, não é que o pau. Eu ia assim. Oi! Oi! Do teu aí, vou criar uma bicicleta. E é isso, gente. E agora, pra gente dar continuidade nessa noite sensacional, eu quero que vocês recebam com muito carinho, meu irmão, meu brother, A lenda, Emerson Cielo! A lenda, Emerson Cielo! Mas ele tá, vem aí! Boa noite! E aí, tudo bem? Pô, o povo vem mesmo, o povo é ruim, né, cara? Rapaz, que bom, né? Graças a Deus, com o nicho de orçamento social... Né, porque se eu... Eu tô vendo que tem bastante véio aqui, né, cara? Então, tudo bom, véio? Ó, o véio com medo da Covid aqui, ó, véio! Cuidado, eu cuspo pra caralho. Você tá bem na linha de cuspe aqui, o véio aqui, ó. Não, cara... Eu botei uma promoção pro especial. Véio espirrando paga meia. Olha! Tossil e entra de graça! Tossil e entra de graça! Tudo bom! Só pra se conhecer melhor antes de começar aqui... Quem é que pegou Covid e levanta a mão? Quem pegou Covid? Olha os doentes aqui, ó! Ai! Só nós! E o resto? Como é que os hospitais estavam cheios? Você pegou, mano? Você pegou? Sentiu o quê de sintoma? Só febre. Só febre. E... Aí você teve tudo. Teve tudo. E não morreu. Não dá raiva de uma pessoa dessa, não dá raiva. Ah, eu gosto daqueles que se intubou. Sabe aqueles que se intubou? Fala, meu Deus, eu me intubei! Eu gosto desse. Esse merece a vacina. Febre. Eu tenho isso todo dia, cara. Eu bebo cachaça. Acordo todo dia que eu acho que estou com Covid. Todo dia. Mas é, cara. Eu fico perguntando e as coisas não batem muito bem. Porque a Covid matou muita gente, matou. Mas tem que tirar a parte boa da doença. Tem uma parte boa. que é o quê? Perder cheiro e gosto. É uma parte boa. Aí você pergunta, pra quê? Pra lamber cu? Não é não? Não tem uns caras que tem nojinha? Não tem? Não tem uns caras que tem nojinha e falam, não. Eu não lambo o cu, não. Pega Covid pra tu ver. Tu lambe cu de mendigo. Já lambei um cu, velho? Tá com a família, velho, aqui na frente. Aí a filha do velho fala, pai, que você... É a mulher? O velho transante do caralho. Não é, porque o cara pega Covid e você lambe qualquer cu, filho. Se passa da roupa, dá o cu aqui pra nós. Porque quem já lambeu o cu sabe o gosto que tem. O gosto nunca fica pouco e nunca se acaba. Você lambe um cu na terça-feira. No sábado você tá pude ainda, você tá pude. E os barbudos é pior, vocês barbudos é pior. Fica grudado na barba, né? Eu vejo os caras no ponto de ônibus aqui, ó. Eu chego bem pertinho e falo, tu lambeu o cu, né, viado? Tu lambeu, né? É diferente. Tem mais alguém do Nordeste aqui ou só tem eu? Aqui. Tudo na mesa do velho. Você é da onde? Natal. Moro aqui em Curitiba ou...? 14 anos. E você é da onde? Bahia. Bahia. Olha a demora. Depois... Você viu a demora? Moro aqui ou tá passeando? Moro aqui, legal. Trabalha em quê? Faz o que é da vida, Natal? Técnica de fermagem. É, esse povo é incrível. Vivo Suiz. É o melhor povo de você jogar descalço esse povo aqui. Eles trabalham na saúde. Depois de transar eles mesmos aplicam a Besotacil na gente, eles mesmos. Brincadeira. Deus abençoe. Não, mas é diferente. Eu quero muito que vocês entendam que o pobre daqui do Sul é diferente do pobre do Nordeste. É completamente diferente do pobre do Nordeste. Quer ver? Tem pobre aqui, levanta a mão só os pobres. A moça da Bahia não levantou a mão, a moça da Bahia. Fiquei, olha... Tu trabalha em quê, moça? Eu trabalho em posto de gasolina. Posto de gasolina. Quem levantou a mão, caralho? Deve ser a dona do posto. A gente já sabe quem ia assaltar depois ali, ó. E enche o tanque pra nós. O pobre é diferente, cara. O pobre... Eu perguntei quem é pobre e a turma aqui não levantou a mão. Mas você sabe que você é pobre. Dentro de você você sabe. Você quer ver? O cara que tem dinheiro, ele mora aonde? Num condomínio fechado? A casa dele tem cerca elétrica em volta quando ele vai viajar. Tem alarme, tem segurança, um cara de motinha. O pobre vai viajar, o que é que fica guardando na casa dele? Ah, vocês apareceram! Você viu como aparece a porra desse pobre? Minha mãe é diferenciada. Minha mãe deixou uma luz acesa. A luz da sala acesa. E a TV ligada no Silvio Santos. Eu falo, pra quê? Não, pro ladrão ter medo. De quê? O pobre daqui é diferente. Se você ser pobre é adulto, é legal. Vai tranquilo. O problema é se você ser pobre é adolescente no Nordeste. É uma merda. Porque eu fui pobre lá durante 18 anos. E pobre adolescente é uma bosta. Porque não tinha dinheiro pra entrar nos forrós. Lá a gente esperava a hora do miserável. Você lembra, Natal? Cara, vai se foder que você não conhece. Não foi pobre no Nordeste. Você vai se lembrar. A festa rolando e nós lá fora. Porque o que acontece? A banda acabava de tocar, ficava só o som. E nós esperava que a banda acabava pra entrar aqui. Abre os portão. E os pobres... E nós lá fora. E os meninos lá fora. Passando o pé na terra. Aí chegavam as meninas e falavam... Vocês não vão entrar, não? E nós... Aglomeração, né? Em 2001 já tinha aglomeração pra nós. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Abria-se os portão. Nós saía disparado pra entrar. Isso quando nós não aprendemos a malandragem. Lembra do carimbo que ia no braço? De carbono? O que? Olha os povos se lembrando agora. Olha os povos se lembrando. O que que a gente fazia? Misericórdia. Misericórdia. Pra passar o carimbo pro braço da gente. Aí descobriram que a gente fazia isso. Começaram a fazer o que? Dar carimbo no pescoço da turma. Comecei a amber o pescoço salgado do povo. Não dava. Aí nós lá fora esperando os portão abrirem. Aí os portão abriam. A banda já tinha acabado de tocar. Entravam os miseráveis. O mosca meu era o mais fodido de nós. Ele errava um copo descartável de 500 ml. Vazio. Ele ia botando tudo que sobrava na mesa no copo dele. Não, ele queria ficar doido. Resto de cerveja, bituca de cigarro, açaí. Ia enchendo pra ficar doido. Um dia o copo dele tava verde. Eu falei, mosca, isso tem gosto de quê? E ele... Cerveja artesanal. Mesmo gosto da Heineken. Fui pobre a vida inteira. Aí hoje em dia, graças a Deus, ganhei um dinheirinho. Aí eu vou no Ceará duas vezes por ano pra humilhar as pessoas. Mas é claro. Já votou em Natal com dinheiro? Já. É bom, né? Puta que pariu. Nossa! Eu comi todo mundo que não queria me dar. Eu sou artista, meu! Eu comi o cu da manhã do prefeito. De ódio. Eu sou a segunda pessoa mais influente da cidade. velho, eu fui pra lá dois meses atrás pra casa de mãe. Lá eu uso óculos escuros de noite. Artista. Não falo com ninguém. De noite, eu de óculos escuros. Minha mãe fala... Ei, menino! Vem jantar! Eu falo... Rato mais no cu! Sou artista, cara! Eu levei... Jupe, eu levei três mil real. Três mil. Eita! Pra vocês é pouco dinheiro, mas pra mim é dinheiro pra caralho. Três mil reais só em notinha de duzentos. Nunca tinham visto nota de duzentos na cidade. O povo tirava selfie no mercado. O povo pegava a nota e falava... Meu Deus! E eu rico, três mil real. Só em nota de duzentos. Mueno. Artista. Lá só tem um posto de gasolina. Um só. Eu cheguei no posto e eu comprei todas as Heineken. Todas! E derramei. Eu não gosto de Heineken. Sou artista, meu! Não, eu fui pobre a vida inteira, cara. Aí eu só vou lá com raiva mesmo, juro pra vocês. Juro pra vocês se é verdade. Tudo que eu vou contar aqui pra vocês é verdade. Tava eu no posto de gasolina, bebo. Umas nove horas da noite. Chega um menino. Ele chegou e falou... Ei! Me jogou um caixinho da ameduim. Ei! Quer comprar ameduim? E eu bebo. E rico. Quanto é ameduim? Um real o pacote. Peguei a nota duzentos contos. Falei, me dê duzentos reais de ameduim. Ei! Pense no menino desesperado. O menino torre. Não vai ter ameduim. Será que eu vou ter que plantar ameduim? Falei, como os pacotes tem ameduim? Ele falou, só tem dez. Eu falei, não, mas eu compro os dez. Não, eu queria a notinha de duzentos. Falei, vou te ajudar. Vou te ajudar. Abre o pacote de ameduim. Aí o menino abriu. Falei, agora derrame dentro da bacia. Aí ele derramou. Falei, agora enche o pacote de novo. Aí ele encheu. Falei, agora derrame. Até dá duzentos reais! Eu faço trabalhar, o filho da puta! Ué, vai querer andar! Ué! Uma da manhã, o menino... 180. Não, eu faço trabalhar, caralho. A vida não é uma buceta rosa, não. A vida é um cu preto, senhora. Cheio de penteio. Eu não tenho! Não, aí a notícia que eu tava rico se espalhou na cidade. Sai o menino da ameduim, chega outro menino com uma caixinha cheia de cocada. Olha o menino, ei! Fala pra cocada. Eu acho que o menino contou pro outro. Era uma quadrilha. Quanto tá cocada? Dois reais. Falei, me dê duzentos reais de cocada. É! Aí o menino, porra, não vai ter cocada. Duzentos reais, tô comprando os cocos daqui tudinho. Falei, não vou te ajudar. Vamos comer cocada nós dois. Aí o menino, não, eu não gosto de cocada. Falei, como é que tu tá vendendo cocada? Você não gosta de cocada, filha da puta! Não, eu não posso. Falei, você pode. Porque às vezes a mãe faz a cocada e não deixa o menino comer. Falei, não, você pode comer. Não, eu não quero. Falei, você quer. Não, eu não quero. Falei, você quer. Se não, eu não compro essa porra. Ah, menino, tá bom. Eu não posso. Falei, você pode. O menino comeu três cocadas. Começou a se tremer. Ups, o menino se tremendo. Eu falei, menino, o que é que tu tem? É o menino? Diabético? Quase matei o cara do menino. Não, deu até um susto, cara. Saio duas da manhã. Saio duas da manhã. Juro você. Duas da manhã, bebo do posto. É na rua da casa de mãe, o posto. Chego na casa de mãe. Entro. Vou pegar água na geladeira. Tinha um menino vendendo picolé. Duas da manhã. A notícia que eu tava rico se espalhou. O menino, duas da manhã. Eu tomando água, o menino batendo na porta. Levanta a mãe. Sem dente. Porque a mãe deixa a dentadura no copinho d'água, sabe? Só de camisola, com a tetinha aqui, assim. A mãe tem a tetinha aqui, assim. Uma vez eu peguei sem querer. Eu não sabia. Eu achei que era uma hérnia, que era uma hérnia. Aí eu falei, mãe, o que que é isso? Ela, minha tata! Mãe, tá lá embaixo. Ah, vocês chuparam pra caralho. Aí a mãe abriu a porta, coitada da mãe, abriu a porta. E o menino lá, ei! Chegou pra ir pro colégio. Vocês já viram que os meninos têm tudo a mesma voz, né? É a voz que eu sei de fazer e nem menino é essa. Aí a mãe. Porra, nação! É coisa tua, meu! Menino vem pro colégio duas da manhã. Eu falei, mãe, deixa que eu resolvo, viu? Se eu cheguei lá fora... Tava um menino, coitado, duas da manhã com carrinho de picolé. Já vai pro colégio? Falei, quanto é o picolé? Um real. Peguei a nota duzentos, conto, falei, tem duzentos picolé aí? Aí o menino, tem! Foi preparado, filha da puta! Foi preparado, foi preparado! Falei, abre esse cara aí, vamos pra picolé nós dois. Tem diabete? Aí o menino falou, não, quem tem diabete é meu irmão. Era uma quadrilha, vocês vão entender, era uma quadrilha. Eu gosto de picolé de chato. Comecei a machucar picolé aí, o menino. Chupei uns quinze. A testa começou a doer. Sabe quando congela a testa? Aí eu falei, menino, eu não aguento mais, não. Aí o menino, porra também, não. Aí o menino levantou e falou, rapaz, mas sobrou cento e oitenta por colégio. E agora? Falei, agora é teu. Pode vender, tá pago. Aí o menino, sério? Eu falei, sim, mas primeiro... Nós vamos lamber um por um. Eu paguei essa porra, meu! Meu último dinheiro eu gastei no bar do Gil. O Gil é um amigo meu, das antigas. Que o Gil me vendia cachaça fiado quando eu não tinha dinheiro. Eu vou gastar lá hoje em dia, justo? Justo. E o bar do Gil não é um bar legal igual esse aqui. Varei cerveja e gaçons e comidas limpinhas. Não é assim. Bar do Gil é raiz. Duas pateleiras de pinga. Esse bar meu aqui tem mais coisa que o bar do Gil. É duas pateleiras de pinga e uns amedo empendurado que ele compra do menino. Aí eu cheguei no bar do Gil rico e falei, Gil! Fecha o bar só pra nós. Ele falou, Ceará, só tem tu. Falei, dá todas as fichas de sinuca. Comprei todas! Todas! Quando eu era moleque, eu era doido pra jogar sinuca e não tinha dinheiro. Eu comprei todas as fichas. Todas! E jogando sinuca sozinho, eu. Sozinho! E apostando comigo mesmo. E perdia, não sei como, o dinheiro sumia da mesa. Juro pra vocês, coisa que só acontece no sertão. Quem já foi passear aqui no Nordeste? Não sei se foi pra onde. Porto Segura. Não, é legal, é legal. A capital é legal, mas vai pro sertão. Certas coisas. Só vai ter no sertão. Fica na capital, mas passa dez dias no sertão. Pingo do meio-dia, juro pra você. Eu bebei no barulho, um velho puxando um bode. Maior que esse é o bode. Vivo. Um bode. Ele subiu e desceu com o bode. Quatro, cinco vezes. E aquilo me incomodou. Eu bebi rico. Artista. Eu falei, velho, vem aqui. O velho falou, o que é que é? Eu falei, quanto é o bode? O velho falou, o bode não tem preço não. Eu falei, tem sim. Todo mundo na vida tem um preço. Todo mundo tem um preço. Quer ver? Qual é teu nome, nego velho? Alexandre. Quanto custa até o cu, Alexandre? Chuta um valor pra nós, Alexandre. Tem, Alexandre. Peço IPVA da moto atrasada, Alexandre. Chuta o valor, Alexandre. Tem. É ruim o negócio. Pergunta pra mim, quanto custa meu cu, Alexandre? Pergunta. Quanto custa o cu? Quanto você tem no bolso? Eu faço negócios, cara. Aí o velho falou, quinhentos é o bode. Eu falei, tá caro. Quer tomar um copo de pinga? O velho falou, quero. Eu falei, bota um copo de pinga pra ele, Gil. Botou. Vai pegar um copo de pinga, vral. Eu falei, quanto é o bode? Ah, velho, quatrocento. Eu falei, tá caro. Outro copo de pinga, o velho vral. Eu falei, quanto é o bode? Eu falei, eu faço duzentos. Tudo que eu queria. Peguei a nota duzentos contos, dei pro velho. O velho pegou e falou, ah, isso? Essa semana lá em casa foi bom. Todos os meninos ganharam duzentos. Eu falei que era uma quadrilha. Peguei o bode. Marrei na mesa de sinuca. Falei, Gil. Eu tenho um bode. Ele falou, tô vendo. E aí? Rapaz, eu tenho um bode. Não tem uns frescos hoje que compram um cachorro e falam, ah, eu sou pai de pet? Não tem? Eu sou pai de pet. Eu fui pai de bode. Alenda. 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 Peguei o bode. Aí eu falei, Gil. Será que bode bebe? Ai. Ele falou, rapaz, acho que bebe. Aí ele pegou uma lata de margarina vazia, encheu de Itaipava. Não é que o bode bebia pra carai, mano? Calimbo o bode lampe. O bode arrotava. Eu fumei com o bode, doido. E era uma cerveja pra mim e duas pro bode. E uma pra mim e duas pro bode. Eu cantei com o bode. Falei, bode acaba pra berrar. E o bode bebe bebe na fogueira de saizão. A rocha chegou, virou meu melhor amigo. Falemos das vidas, das falências. Foi ficando de noite. Eu não podia chegar na casa de mãe com o bode. Gil! Quer ir pra o bode? Aí Gil falou, meu irmão, o que que eu vou fazer com o bode? Eu sou empresário. Falei, eu sou arista, cara. Empresa merda do carai. Ele falou, eu tenho uma ideia. Aqui embaixo tem um frigorífico. Os caras vêm e pegam esse bode. Mata esse bode. E trazem o bode no jeito de nós assar e a buchada pronta. Falei, manda matar o bode. Aí o bode... Aí os caras vieram de moto e um reboquezinho. Aí amarraram o bode. Eu tomei a saideira com o bode. Levaram o bode. Aí fiquei... Não, esqueci do bode. Umas nove da noite o cara voltou, cara. Uma bacia de carne. A buchada pronta do jeito de cozinhar. Aí Gil pegou uma churrasqueirinha. Meteu o carvão. Pegou a paleta do bode. Meteu em cima. E aí o povo começou a chegar e com o meu bode. Quando eu vi a fumacinha subir... Me bateu uma depressão do caralho. Eu vi aquela carnificina. Aí Gil falou o quê? Eu falei, o bode, Gil. Tava bebendo, mas eu adoria o bode. Aí Gil falou, é, quem fica é quem sofre, né? Não pode dar dinheiro pro porra do pobre. Não pode. Eu fui convidado pra ser padrinho de casamento. Já foram em casamento de pobre? Ô mundiça! Eu fui padrinho de casamento do pobre. E o pobre você pensou o quê? O meu amigo era pobre. Trabalhava de garçom comigo. Aí... Na pandemia... Que vontade de se fuder é essa? Na pandemia... Eu falei, tu quer se fuder? Ele falou, quero. Aí ele falou, mandou o convite de casamento pra ser padrinho. Aí eu pensei, é pobre igual eu. Vou dar o quê? Uma saladeira. Um jogo de panelux. É, vou pagar uma viagem só de ida pra Guaratuba. Aí inventaram o caralho de lixa de casamento. Já viram isso? Na van. Camicato. A porra do pobre queria mobiliar a casa. Fui ver a lista. O que é que sobrou? TV. 50 polegadas. 50 polegadas a TV. Ele morava num cômodo. Onde que ele vai botar a porra dessa TV? A casa dele era tão pequena que o cachorro abanava o rabo pra cima. Comprei em 38 vezes o cara da TV. No cartãozinho azul da caixa. 38 vezes parcelado. A moça da van falou, quer que eu embalo? E eu falei, não. É as daminhas entrando com as alianças e com a TV na cabeça, velho. Eu quero mostrar que eu dei a porra da TV. Eu quero briga, confusão. Porque eu já fui... Já foram em casamento de rico, não? Já foram? É, coisa linda. Eu fui uma vez no casamento de rico trabalhar de garçom. É... A vida é isso, não, amiga? Fui trabalhar no buffet. Coisa linda. Era um jardim com... Até o nome do povo era bonito. John e Melri. É! Um povo bem assiado. O padre fazendo um casamento na... Naquele negócio bonito de flor. E o casal entrando. Uma cerimônia linda. Nós trabalhando no buffet, arrumando tudo. Deu uma confusão da peste. O padre... Celebrando o casamento. Vem um caba daquelas motos. O Harley. Sabe aquelas Harley Davidson? Do Wolverine? Um cara vindo na moto daquela... Parecia com uma pipoqueira a moto do caba. Invadiu o casamento dos ricos. Segurança atrás e o cara invadindo. E o padre... Tem alguém... Contra esse casamento da John... Do John e da Melri? Fale-se agora. O cara para sempre. O caba da moto... Eu! Parei no buffet na hora. O cara da moto parou. Vem ser feliz comigo! John montou na moto e foi. Dei a TV pro filho da puta. Três meses depois do casamento... Eu saindo de um cabaré aqui no centro... O que é que eu encontro? O Thiago da TV. Três meses. Eu saindo do cabaré... Ele entrando. Eu falei... É bicho... O que é que um homem casado faz no cabaré? Ele falou... E você? Eu falei... Não mude de assunto. Cada um com seus problemas. Ele falou... Será? Eu não te contei. Três meses depois. Eu falei... Me separei. Eu tinha pago três só. Eu falei... Você não fez isso! Você é uma merda! E ele... Ué! Eu falei... Pelo amor de Deus! Eu te dei a TV! Ele falou... E você não sabe o pior. Ela ficou com a TV. Eu comecei a chorar. Ele falou... Será? Mas eu nem sabia que você gostava tanto dela. Eu falei... Eu quero que ela se foda. Eu estou preocupado daquela TV. O Thiago pegou uma mulher que não era pra ele, cara. Que não era pra ele. Eu falei... Essa mulher não é pra tu, cara. Ô cara feio. Os caras feios de hoje em dia. Você quer pegar uns negocinho pitel. Não dá, fi. Tem que pegar a gente do nosso padrão de vida. Você quer ver? Você vê... Tem algum cara solteiro aqui, avulso? Sozinho, tu. Meu Deus! O que aconteceu com essa vida de merda? Escolha? Escolha? De ficar sozinho? Que escolha merda do caralho? Mas pelo menos um viado pra vir mais tu aí. Que tipo de mulher que você gosta? Loira? Mariana, como é que você gosta? Loira. Tu faz o que é da vida? Contador. Contador. Resumindo, Uber. Quer escolher ainda agora. Para, velho. Para. Já comeu uma gorda? Já? Não? Você não sabe o que é viver. Eu gosto de gorda. Não tô sendo gordofóbico. Pelo amor de Deus. Eu gosto. Gorda. A gorda é diferente. A gorda é diferenciada. A gorda tem um bucetão. É grande. É bonito. Tem lado A e lado B. É bom de chupar. Pega, velho. Tu vê? É bom. As melhores fodas da minha vida foi com gorda, mano. Eu tinha uns 17 anos. Eu comi uma senhora gorda. Ela me destruiu, mano. Eu nunca tinha visto essa coisa daquela. Já viu o pompoarismo? Já? Já. Mas as minhas é das gordas. Ela falou bem assim. Eu era novinha. Ela falou. Será? Só bota o pipi e deixa. E eu. Ela deu dois apertão assim. Com um priquita assim, ó. Cabuceta assim, ó. Na hora eu. Falei. 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 Já acabou. Desculpa. Ela falou. Não, deixa aí. Deixa aí dentro. Deixa aí. Deixa crescer aí dentro. Olha. E eu deixava. Aí ela dava mais dois apertão. O pipi 15 minutos depois. Ela. E eu de novo. Ficava o dia inteiro. Vivo morto. Vivo morto. Vivo morto. Porque. Da gorda. É bonito, cara. É bonito. Diferente das mina fitness. Já comeu a mina fitness? Ah, já? Fitni já? Pioi de academia do carai. Que. Não, cara. Não. Não todas. Mas tem essa mina muito bombada, sabe? Não é bonito igual da gorda. O bicetal. Não é bonito. Eu nunca. Eu nunca peguei. Mas eu fui pesquisar no Google. No. No X-Vídeo. Anda muito por lá, né, governo? É uma fonte de pesquisa incrível. Tudo que você procura, acha. Eu botei gente dando o cu dentro da lama. Apareceu. O cabra dando o cu dentro da lama. E o outro arrochando. E o outro falava. Não me coma não. Eu sou contador. Brincadeira. Deus abençoe. Tudo que você procura? Tem, cara. Aí eu procurei. Marombadas dando o cu. Tem. Marombadas. Mas não é bonito igual da gorda, que é bem desenhadinho. Não. É esmeliguido. Era uma mulher muito bombada, assim. Muito. Aquela muito. E aí o cabra deu um zumo bem no prequito dela, assim. Bem na tábua do... E era um negócio torto. Demais, cara. Eu pesquisei. Já virei filme de anão? Já, não? Anão. Que coisa maravilhosa. O anão comendo a mulher. A mulher com a cavala. E o anão. O anão com a mão de anão. O anão arrochando aqui, assim. E a mulher me bate, o anão. Maravilhoso, cara. Tem umas coisas maravilhosas. Eu não sei... Quem tá casado aqui, feliz? Quanto tempo, nega? Um ano e meio. Você tem ciúme das ex dele? Não tem ciúme? Não. Não? Elas incomodam? Incomodam no quê? Filho. Filho? Não, mas a mulher... Toda a mulher vai para as ex. Não incomoda as ex? Mas saibam que... Nós nunca perguntamos dos ex de vocês. Você tem ex, né? Toda mulher que tem um passado? Você tem. Você tem. Tu quer saber do passado dela? Não! Tu quer saber do dela? É claro que não! Porque isso nos humilha. Nós não queremos saber. E, às vezes, nós perguntamos. Uma vez eu caí na bexeta e pergunto lá em casa. Eu falei, como é que era teu ex? Eu sou artista. Como é que ia dar para um artista? Ela falou, não. Meu ex era um babaca. Eu falei, isso aí, porra. Eu sou legal. Eu sou da galera. Ele falou, era um babaca mesmo. Andava com uma saveira. Eu falei, ele tinha uma saveira. Eu sempre quis uma saveira. Ela falou, é uma saveira rebaixada com um som. Ele tinha um som. Ela falou, tinha um som. Eu falei, filho da puta. Eu falei, tá bom. Eu não quero saber mais não. Ela falou, não. Eu vou contar todinha. Eu falei, não quero saber mais não. Eu já estava humilhado aí. Já na saveira com um som. Ela falou, não. Ele era um artista. Eu falei, eu já sei. Ela falou, ele me machucava. Eu falei, ele te batia? Ela falou, não. Ele tinha um pó muito grande. Porra, isso é tão humilhante, cara. Aí, eu fui para o quarto chorar. Não, eu fiquei chateado. Ela falou, o que você tem? Eu falei, ué, ele te machucava? Ela falou, não. Mas, teu pau é só a conta. É bonitinho, assim. Eu não queria. Queria te machucar também. Porra, eu queria descolar teu fígado ali. Eu queria. Ela falou, não. Mas, você já me machuca. Com palavras. Não é horrível, cara? E aí, depois de muito tempo de casar, quanto tempo estão vocês dois? 3 anos. Já chegou na parte do eu avisei? Não? A senhora não fala, eu avisei? A minha fala. Quando você quer muito uma coisa. Você quer muito uma coisa. A mulher fala, faça não. E vai dar errado. Eu falo, mas eu quero. Ela fala, eu estou avisando. Tem isso? Tem isso? Tem isso? Lá em casa, tem. Você também tem? O que você já quis, nego velho? Que ela falou, avisei e deu errado. O que você já quis? Ser feliz, né? Isso aconteceu aqui no bar. Isso aconteceu aqui no bar. Meu nome é sujo. Era. É. Eu não sei, né? É. Ainda é. Estou devendo um dinheiro para... Aí! Hoje eu tenho um gerente do banco. O cara abriu um cartão de crédito para mim. Eu tenho um dinheirinho no banco. Incrível, né? É isso. E aí, meu gerente está comediante também. Ele veio aqui no bar. Foi um show comigo. Será? Liberou cheque para tu. Eu juro que isso é real. Eu juro que isso aconteceu. Quer pegar cheque? Um talão de cheque? Eu fui para a vida inteira. Eu nunca tive cheque. Eu falei, eu quero cheque. E aí, eu falei, quero cheque. Cheguei em casa do outro. Eu falei, Fabricio, meu gerente vai me dar cheque. Aí, a Fabricio, para que cheque? Eu falei, para eu ter. Eu nunca tive cheque. Aí, ela, tu vai perder o talão. Eu falei, vou não. Eu vou deixar em casa o talão. Ela falou, então, para que que você vai pegar cheque? Se você não vai andar com cheque para perder. Eu falei, não, é porque ele vai me dar o cheque. Ela falou, não pegue que você vai perder. Eu falei, eu não vou perder. Ele falou, no armazém do Alemão, entregar o cheque. Eu moro a quatro quadras daqui. Eu vou pegar o cheque. Vou botar no bolso. E vou chegar em casa. E vou guardar o talão de cheque. As mulheres têm um mini pacto com Satanás. Juro para você. Eu saí de casa. Uma segunda-feira. Vim aqui. O gerente estava aqui. Ele falou, sei lá, teu talão de cheque. Me entregou o talão de cheque. Eu só assinei. Dei um cheque de caixinha de dois reais para o garçom. Para testar o cheque, né, cara? Uma assinatura de um artista. Peguei o talão de cheque. Botei no bolso. Chamei um Uber. Que dá cinco reais daqui a minha casa. Cinco reais. Quatro e meia da manhã. A infeliz já era para estar dormindo. Ela estava maquiada. Tomando café. Quatro e meia da manhã. Perna cruzada. Me esperando. Assim. Eu abro a porta bêbado. Eu abro a porta bêbado. E ela? Me dá um cheque. Eu, tá bom. Ela, com esse sorriso que você tem. Sua caralhuta. Cadê o cheque? Eu falei, eu perdi. Ela falou, eu avisei. Eu avisei, eu avisei. Parece que torce para a gente se fuder, cara. Eu já fiz shows em lugares bons, ruins, péssimos. Uma vez eu fiz um show. Eu, graças a Deus, estou aqui. Muito obrigado por terem vindo, tá, gente? Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado, terem vindo. Muito obrigado, terem vindo. Muito bom. Obrigado, de verdade. De verdade, porque hoje nós temos um públicozinho, graças a Deus. Nem sempre foi assim. Eu já fiz show em lugares péssimos. Uma vez eu fiz um show em Almirante Tamandaré. Num bar chamado Hakuna Matata. Não, o bar não tinha parede. Era arame farpado em volta. Dentro deu oito pessoas. Fora quarenta e dez. Deu a gente fora aqui dentro. Eu sei que o cachê deu oitenta real para dividir em oito. Horrível. Mas o show foi bom lá ainda. Foi bom. O pior da minha vida foi no Macapá. Que ódio do Macapá. E assim, eu já fiz shows bons, ruins, péssimos. E no Macapá. Eu tenho que fazer cinquenta minutos, uma hora de show. No Macapá eu fiz cinco minutos. Show lotado, teatro, quinhentas pessoas. Eu improviso muito com a plateia. O que acontece? Eu não bebo álcool antes de fazer o show. Eu bebo uma água e tal. Depois que acaba o show, eu enlouqueço. Bebo, fumo pedra. A vida é minha. Eu não bebo por nada no Macapá. Eu amo merda muito grande no Macapá. Tem mais? Antes do show no Macapá eu tomei meia garrafa de Campari. Sem gelo. Aí! Ai, Macapá! Já diziam... Eu vou dar um toque para a vida de vocês. Leve isso para casa. O improviso é um passo por fracasso. Você não pode improvisar. Você é enfermeira, não pode improvisar. Você não vai estar ali costurando um ovo errado do cara. Ovo esquerdo no ovo direito, não dá. Não pode. Leva isso pra casa. O improviso é um passo pro fracasso. Eu improviso muito com a plateia. E a plateia adora quando eu tomo no cu. Eles, uau, que do caralho, se fudeu, será? Porque eu sei o que eu vou falar, mas eu não sei o que vem daí pra cá. Você não viu o trouxa que só come loura? Entendeu? Tem um vídeo que eu publiquei no YouTube, gravado no Hilários, que eu me fudi. Que tinha um cara que eu falei, tá soltei? O cara, tô. Aí eu perguntei, mas por que? O cara falou, eu tomei um tiro. Você viu esse vídeo? E o show, ui! E eu falei, o que é que tem a ver? Ele falou, eu sou cadeirante. E aí eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, não. Eu falei, você leva a tomar um tiro, fazendo o quê? Ele falou, numa fuga. Olha! Só piorava! Foi o que eu fiz no Macapá. Improviso. É um passo para o fracasso. Levo isso pra vida de vocês. Macapá, eu enchi o cu. Na minha cabeça, eu tenho uma ordem cronológica pro show. Eu tenho a piada de começar o show. No meio, eu gravo umas piadas novas que eu gravo pra internet, que eu escrevi durante a semana. E eu tenho a última piada. Que é a melhor piada pra fechar o show. A última. No Macapá, o Bibi. A última piada eu fiz no começo. Ô, tragédia. O improviso... É um passo para o fracasso. Tava eu no Macapá. Meu outro especial de comédia que tá no YouTube. A última piada era o seu broxado. Que eu perguntava, quem já broxou? Aí, pra cada tipo de broxado, eu tinha uma piadinha. Só pra vocês entenderem como funcionava a dinâmica. Eu já broxei. Quem mais aqui já broxou? Levanta a mão, mãe. É um bando de filha da puta, né, cara? É um bando de cuzão do caralho, né? Nessa hora, eu vejo a mulher. Vamos, ajude ele. Participe. Você não queria vir? Quem levantou a mão? Eu e o solteiro. Por isso que o contador tá solteiro, filha da puta. Broxando pau amolecência e do caralho. Faz tempo que broxou, contador? Quanto tempo, mais ou menos? Marcou, né, Dê? Você lembra o que aconteceu antes de broxar? O quê? O que que levou? Cachaça? Ué, cachaça? Tava bebendo pelo pau? Tá vendo? Eu tenho uma piadinha. Que eu escrevi a piadinha. Ela falava, bebe, eu tá. Você broxou por causa do quê? Você lembra da outra uma broxada? Ah, ela lembra. A cara da mulher maravilhosa que ela tá... Você lembra do quê? Da outra uma broxada, mano? Não lembra? Você não lembra. É um pau com a minêzão. Era bom que eu construí o texto pra chegar no final. O cara no Macapá me destruiu. Me destruiu. Eu entrei com a primeira piada, eu falei, quem aqui já broxou? Um cara, juro pra vocês, no meio da plateia. Ele tava puto. Puto. Ele levantou e... Eu, caralho! Eu! Teatro cheio, 500 pessoas. Ele gritava. Doutor que ia com o microfone. Eu! Doito pra participar. O improviso... É um passo para o fracasso. Aí eu falei, mas faz tempo que você broxou? Ele, ah! Ontem! Eu falei, com quem? A mulher do lado, ah, com ela! A mulher é chateadíssima aqui. O improviso... É um passo para o fracasso. E aí eu faria a pergunta que acabaria com o meu show... Pra sempre. No Macapá. E daí eu perguntei, eu falei, tá, mas o que aconteceu que você broxou? Achando que ele ia falar que bebeu. Qual que é merda? Trabalhou muito. Ah, poxa! Lembrou? Trabalhou muito. Eu achei que ele ia dar uma dessas. Ia dar o perno. Eu falei, tá, mas o que aconteceu que você broxou? E eu juro pra vocês que o cara falou, ah! Ela perdou na minha cara! Isso, o teatro ia abaixo! Palmas pro cara! E o meu show... E a galera, é isso aí, será, tomou no cu! E eu não tinha piada melhor que essa. Se eu ficasse três dias, não ia ter uma piada melhor que essa. E aí, o improviso... É um passo para o fracasso, eu quis improvisar um pouco mais. E daí eu perguntei, eu falei, minha senhora, é sério? A mulher, chateadíssima, falou... É! Eu tinha comido uma rabada antes. Só piorava, véi! E a plateia, palmas pro cara. E o meu show... Ui! O improviso... É um passo para o fracasso. E eu quis improvisar um pouco mais. Eu já tava fudido. Então eu falei, mano, mas o que você tava fazendo pra ela peidar na tua cara e... Ah! Eu tava lá fazendo minha mãe, lambendo cubo, seta, cubo, seta. Essa porra, você aguentou? Peidou no meu nariz? Ficou fedendo? E nós fomos dormir? E a plateia, palmas pro cara. E o meu show... Ui! O improviso... É um passo para o fracasso. Aí eu quis improvisar um pouco mais. O que eu falei? Eu falei, você broxou porque você é frouxo. Rapaz! Pense num caba puto. Pô, frouxo um caralho! Ainda vão peidar em sua cara! E você vai lembrar de mim! Senhoras e senhores, depois desse dia, eu descobri que praga do macapá pega. Tava eu, um belo dia fazendo o mesmo serviço ceboso do cara. O mesmo serviço ceboso. A cumade com a cabeça pra lá. Imagine... Que aqui é o cu da moça. Meu nariz tava dentro, tava assim. E eu arrojando aqui. Parecia o boto tomando Itaipava, sabe? E eu senti... Veio quente. Não fez barulho. Veio... Veio... Porra, tem angosto. Lembrei do cara do macapá na hora. Pensei em broxar na hora. Mas eu já tinha pago. Falei, eu vou continuar. Eu sou ruim, vou continuar. Eu sou a porra de uma lenda. Na época, eu não tava sem covid. Aí veio a segunda onda. A variante delta. A variante delta. Aí veio... E não parou de vir. Eu ia, tipo... Era um cu à pressão. Quando eu vi que não ia acabar... Eu tomei uma atitude desesperada. Quando eu ia... Na hora, eu botei a boca da moça e... Eu traguei. Eu traguei. Eu traguei. Traguei. E deixei subir pra cabeça. Aí eu dei um tapa na bunda dela. Eu falei, moça, vira! Ela virou. Eu falei, o que você quer? Eu falei, vamos beijar! Senhor, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Muito obrigado. Vocês terem vindo. Obrigado. Obrigado. Valeu, senhoras e senhores. Eu sou a Ana, a senhora é o melhor que vocês já viram. Valeu. Eu sou a Ana, a senhora é o melhor que vocês já viram. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri